No Jockey Club da Gávea, no Rio de Janeiro, o puro sangue inglês sai do partidor, sai do partidor, apanhando até 2.200 metros. Quando chega em 1.600 metros, o cavalo, que às vezes tem fibrilação auricular e ele pode cair duro, ele começa a apanhar. Quando chega na chegada, nos 2.200 metros, ele está com a anca empolada de porrada da taca. Quando chega lá em Cidade Jardim, em São Paulo, as bacanas e os bacanas de lá botam o chapéu bonito, vai tomar champanhe para ver também o puro sangue inglês, sai correndo do partidor a chegada e todo mundo está aplaudindo e apanha na anca para chegar com a anca empolada. No polo, a mesma coisa. No hipismo e agora na Olimpíada, teve animal com o boleto estourado, com o joelho estourado, pulando 2 metros de altura. Maltrato de animais, Sr. Presidente, se for por esse raciocínio, maltrato de animais é botar um cavalo para pular 3 metros de altura. Aí talvez seja estresse de um animal. Vaquejada é uma tradição milenar nossa. É diferente de tourada, senador Ferraz. É diferente de tourada. É diferente de rodeio, inclusive, que amarra a cintura do boi e aperta. Então, nós temos que fazer o seguinte, temos que agora partir para uma norma de proibir matar o boi, matar o animal. Matar o animal para que maior sofrimento do que matar o animal daqui. A pessoa já viu? Machadada na cabeça, uma peixeira de 12 polegadas sangrando. Quer dizer, isso é, pode ser feito, não é maltrato. Então, veja, porque não há nenhuma movimentação para fechar os jockeys. Não há. Não há, porque vai sofrer um grande lobby, porque é coisa de bacana. E olha para o animal chegar na frente, ele tem que tomar muita esporada nos córneos. Tem que tomar esporada e muita porrada de taca para ele chegar na frente, sabe? E tomar muito tapa no pé do ouvido também, que o cara, na hora que está empolgado chegando, ele começa a bater no pescoço. O tal do polo, só falta quebrar o pescoço do animal. Quem já viu esse polo, o cara para poder fazer a curva, para correr atrás da bola, ele dá cada tranco no pescoço do animal, que é uma coisa violenta. Então, o joque, se prepare para o novo Código Penal, que não pode dar tapa no pé do ouvido do animal, mas não. Dar tapa no pescoço, não. Para o animal correr, mora a desgraça. E quando ele não chega na frente, ele toma mais tapa ainda, porque não chegou. Então...